A minha vida toda nunca comi ninguém, nunca tirei um cabaço, sentava sempre na primeira fileira também, para lenço vermelho numa lente aço, usava roupas estranhas e tinha muita espinha, afastava as mulheres, ia para o banheiro bater punhetinha, escondia dentro de mim muitas mulheres, passava o dia em frente ao computador, sentava às vezes até em mulheres, elas reclamavam da puta dor, me mudei então para a partir do Alperes. Eu passava o dia jogando Counter Strike e teclando com gente do mundo todo. Às vezes eu chamava meu cachorro bem Spike, me ajuda a chegar na mulherada e passar o todo. E quando finalmente achei que ia transar, e ela ligou sua webcam, demorou para dar um louco de baixar, e eu comprei... E aí... E aí... E aí... E aí...